Porque o cara que não sofre disso, não carrega essa dor, não tem que lidar com o seu sentimento de rejeição pessoal, ele enxerga com muita naturalidade quando a simpatia é só uma educação feliz de uma pessoa generosa ou quando tem um olhar feminino. Mas o indivíduo que não tem olhar feminino de ninguém, não tem simpatia de mulher nenhuma, não é tratado bem por garota alguma, a primeira vez que é consistentemente tratado, começa a pensar que aquela vizinha que vem aqui, ou a cliente que vem aqui, ou seja lá quem for, tem um interesse em mim. Aí a viagem do cara até aumenta, ele começa a pensar que você está indo lá por causa dele, por causa da insegurança. Só pessoas inseguras, profundamente inseguras, sofrem disso. Os que trafegam no ambiente da segurança, distinguem, sabem, esses se confundem muito menos, como a sua própria experiência mostrará se você olhar para trás. Esses também se preservam, esses também dizem, bom, eu não sei qual é dessa menina, melhor ficar na minha porque eu não estou a fim de me abrir para nada agora mesmo, ou eu já estou comprometido, ou eu não tenho tempo para isso, nem se importam. Ou só são gentis de volta, acabou. Mas o complexado, inseguro, rejeitado, todo sorriso para ele é como oferta de um harem para um indivíduo forçado a ser eunuco num ambiente de opressão, onde, poxa, enfim, chegou o dia da minha libertação, alguém me viu, alguém me enxergou. Então não fique com raiva da vida, nem do mundo, nem mude a sua maneira de lidar com, em geral, com a existência, apenas entenda isto. Essas pessoas mais complexadas tendem a não distinguir uma coisa da outra e a absolutizar, a partir da necessidade delas, um olhar que elas projetam a você e pensam que existe uma correspondência, mas é viagem. Entenda, não se amargure, dissirva, perdoe, seja cautelosa daqui para frente, já sabendo disso vá com uma certa calma, ou seja bem explícita sobre seus outros interesses na vida, enfim, a gente tem que medir o que é que cada hora pede e cabe, em cada momento, mas já sabendo disso, e não faça disso uma atitude agora, é, da sua vivência, o oposto disso aí. Por que essas pessoas, nesse estado de carência tendem a ser assim, fechar-me aí para tudo e para todos? Não faça isso, você não vai aguentar, vai fazer mal a você, você tem só que ser prudente, moderada e sábia na relação com todos, mas não perca seu sorriso, eu fiquei um pouco assim, com tendência a me tornar uma pessoa assim, depois que eu me cansei de tanto abuso, 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 os primeiros, deixa eu dizer exatamente, talvez 13 anos de minha vida ministerial, servindo as pessoas e pregando o evangelho por aí afora, me colocaram numa situação, já que eu era uma pessoa que não criava forços, deixava todo mundo o mais acessível possível, me expunha, de todos os modos, eu era muito abusado, muito usado, muito objeto de tentativa de invasão da minha vida, da minha privacidade o tempo todo. E toda vez que eu me defendia um pouco disso, eu achava que eu estava fechando a porta na cara de indivíduos, conclusão, eu passava a vida dando sangue para vampiro, até que eu comecei a ver que não podia ser assim, e a tentação foi quase ir para o outro lado. Eu passei um período, especialmente em 86, 87, eu estava tão cansado de tanta loucura por metro quadrado, que eu estava encontrando perto de mim, até a minha volta, levando susto com gente querida, que de repente o cara amanhece de veneta e não volta mais, é uma loucura. Aí você diz, o que está acontecendo aqui? Eu digo, quer saber, deixa eu me proteger. Por que isso acontece mais comigo do que com a maioria? É porque eu sou mais acessível, então deixa eu me fechar. E eu tentei ficar fechado. Se você quiser, você se fecha mesmo. Mas o preço que você paga é muito grande, porque trata-se de uma supressão de dimensão constituinte do teu ser, que tem a ver com o modo como você livremente se expressa, se manifesta. Aí quando eu fui vendo que aquilo me defendia de um lado e me fazia muito mal de um outro, devagar eu fui buscando o meu ponto de equilíbrio. que eu creio que hoje em dia, eu encontrei, eu vivo hoje em dia, que eu digo, faz muitos anos. Mas, faz pelo menos uns 15 anos ou 17 anos que eu acho que esse lugar de equilíbrio, de permitir acessibilidade, mas também ter meus filtros, ficou bem claro para mim e para todo mundo. todo mundo sabe, de modo que eu não sou mais interpretado por ninguém, como muitas vezes no passado, alguém que estava se fazendo de difícil. Não, hoje todo mundo sabe que eu sou acessível, mas sabe que eu tenho uma vida, é uma só, eu preciso me proteger. Porque nesse sentido, quanto mais a idade vai chegando a você, mais tendência há de que os outros entendam até as necessidades óbvias, que o indivíduo que vai entrando num processo gradativo de fragilização pela idade, vai tendo que ter de auto-proteção e de cuidados pessoais. Mas, pelo menos para isso serve alguns traços de envelhecimento, já vão trazendo esse benefício protetor. Então, querida, só estou dizendo e falando tanto a respeito, porque eu lamentaria demais se uma pessoa espontânea decidisse existir sem espontaneidade, porque não entendeu que trata-se de um nicho muito mais facilmente identificável. Todo indivíduo inseguro tende a ser sexualmente agressivo quando recebe um carinho que ele não está acostumado a receber e nem a distinguir. Entendeu? E aí Legenda Adriana Zanotto